Ah, não quero levantar, não quero levantar, tá muito confuso lá fora, tá muito confuso lá fora, e finge-se, 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 mente-se, mente-se, empurra com a barriga o problema, e agora vem eleições, e as eleições, as pessoas não entendem, não leem, não procuram seguir a vida do candidato, basta um pateta vir e dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, compra a mídia, as televisões, a rádio, tudo, coloca-se muita propaganda, muita propaganda, e as pessoas não leem, não se informam, não conhecem a sua história, e acreditam. Legenda Adriana Zanotto